Os motoristas dos transportes públicos consideram que o governo faz promessas falsas por ainda não distribuir os cupons do subsídio de combustível. O Ministério dos Transportes e Comunicações promete distribuir em setembro os cupons do subsídio de combustível aos operadores dos transportes públicos, mas a distribuição ainda não foi até a data implementada. João dos Santos, um motorista, disse que o governo recebeu já os documentos dos operadores dos transportes públicos para serem beneficiados ao subsídio. O motorista, Frenk da Costa, considera que o governo faz promessas falsas por ainda não distribuir os cupons do subsídio de combustível. Relativamente à questão, a RTTL tentou confirmar o assunto junto do Ministro dos Transportes e Comunicações, mas sem sucesso. João Aníbal e Abraão da Costa na reportagem. Oi, até os espectadores já trouxeram as informações no Actuais no Factuais que está no Inscreva. Então, se inscreva no canal e ative o comentário no Faietoutan. para me aparecer. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!